Olá meninas e meninos iniciando mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje gente é um vídeo que foi pedido por vocês sobre algumas dicas aqui ajudando né que eu vou estar te dando aqui sobre a revendedora quer saber certinho então vem comigo assistir esse vídeo mas antes se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito aproveite e se inscreva aqui no canal para não perder as dicas para não perder os videozinhos aqui do canal e agora aí vamos para as dicas já aqui para vocês um pouquinho das coisinhas que eu fiz aqui ó que eu montei gente ontem o dia inteiro domingo foi dia de arrematar fiozinhos antes eu tinha o costume de não estar arrematando os fios então ontem eu sofri bastante arrematei muito fiozinho o dia de ontem foi só para arrematar os fios colocar os preços aqui nas minhas peças e hoje tá assim gente eu não vou estar mostrando todinhas as peças na próxima sacola da revendedora eu mostro um pouquinho para vocês algumas pecinhas aqui são peças que eu já tinha feito algum tempinho estavam aqui então aproveitei já montei uma sacolona olha só o tanto de coisa que tem aqui a maioria de algumas peças que estão aqui gente são de sobras de barbante eu fiz com sobrinhas de barbante esse aqui ó é um porta papel higiênico de bancada e eu fiz aqui gente com sobrinhas realmente sobrinhas de barbante esse porta papel higiênico eu venho a 10 reais e olha agora são com sobras mesmo aqui tem um tapetinho com sobras aqui também tapete com sobras a maioria das coisas até tem mais um de bancadinha que vermelho tudo com sobrinha comecei aqui com um tom de vermelho aqui eu mescrei para ficar bem bonitinho são peças com sobras então já fiz aqui ó montei bastante coisa aqui para vender bastante esse mês agora que eu vou te dar as dicas gente a sacola que da minha revendedora eu fiz com sobras de barbantes foi algumas pecinhas que eu juntei ao decorrer aqui dos meus meses e montei essa sacolinha como eu falei no vídeo anterior né da sacola que da revendedora ela me passou mensagem falou que tinha vendido quase tudo então eu resolvi tá pegando algumas pecinhas que eu já estava montando aqui um estoque para o final do ano que a gente tem que estar montando o estoque para o final do ano porque final de ano gente é venda na certa mas como ela me pediu para mim poder tá montando uma sacola para ela poder tá vendendo então já me organizei aqui peguei algumas pecinhas que estavam aqui a primeira dica que eu vou estar te dando gente uma revendedora que seja uma pessoa de confiança isso mesmo para a gente poder tá entre entregando o nosso crochê a gente precisa ter confiança nessa revendedora não pode ser assim para qualquer pessoa tem que ser uma pessoa que você confie muito porque você tá entregando o seu trabalho e às vezes acontece o que você tá entregando o seu trabalho e a pessoa às vezes não tem um compromisso com o seu crochê né acabar não vendendo não devolvendo as suas peças vendendo e não repassando dinheiro tem que ser uma pessoa de confiança o que eu tenho aqui é uma pessoa de confiança eu já tô há mais de um ano com ela e ela é a minha revendedora de sucesso isso mesmo todas as pecinhas que eu mando para ela gente ela vende quase todas eu fico muito feliz com o resultado que ela tem a primeira dica tenha uma revendedora de confiança que faz muita diferença aí para poder tá vendendo o seu trabalho seu crochê a segunda dica que eu vou estar te dando aqui no monte a sacola da sua revendedora com sobras de barbante gente com as sobras a gente vai ter um lucro maior aí entregando para a nossa revendedora que são sobrinhas mesmo de barbante que aí o seu lucro é maior gente e a terceira dica que eu vou estar te dando aqui também que vai te ajudar é esse talão de pedido aqui que eu faço eu coloco no mim o endereço tudinho dela coloco peça por peça aqui o valor da peça total eu fico com uma via para mim uma via para ela e depois de 30 dias ela fica aí no prazo de 30 dias aqui com as peças aquelas não vendeu eu pego aqui pra mim eu faço um saudão e consigo também vender aquelas peças que ela não conseguiu vender ao decorrer do mês então tem esse talão gente esse pedido paguei no valor esse aqui foi há muito tempo eu paguei no valor de dois reais só que eu tive que tá comprando novo eu paguei no valor de 5 e 30 isso aqui ajuda bastante para você ter um controle eu faço isso aqui ó eu consigo ter um controle de tudo e o total aqui então se você não tem esse talãozinho de pedido compre um talãozinho de pedido para você marcar as suas pecinhas aqui fala a quantidade a referência a descrição aqui da sua peça e depois você faz um balanço do total aqui de peças que você vai estar entregando para a sua revendedora quantos aqui que eu pago essa outra dica gente que vai depender de região para região aqui na minha região eu pago aqui para a minha revendedora 30% isso eu mesmo eu vou estar passando as minhas peças por exemplo essa aqui no valor de 10 reais esse porta papel higiênico de bancada ela vai estar colocando os 30% dela em cima aqui da minha peça eu trabalho assim dessa forma gente eu consigo ter sucesso aqui eu consigo eu não tenho prejuízo com as minhas peças e o melhor gente eu não tô precisando parar o meu serviço para poder tá vendendo as minhas peças porque ela está lá com ela eu sei que vão ser vendidas a maioria das peças que estão aqui ela vai vender ela tem sucesso aqui com a venda então gente tenha uma revendedora isso mesmo se você ainda não tem procura alguém de confiança e algumas pecinhas aí com as suas sobras de barbante como aqui o chaveirinho o chaveirinho é com sobrinhas de barbante que eu tenho aqui foi feito com numeração 6 fiz isso daqui gente que tá dando eu tô amando aqui o resultado que tá ficando aqui os meus chaveirinhos com eu coloquei aqui o papel cartão coloquei com o meu carimbo aqui e olha a gente que gracinha que ficou gente tem uma revendedora para você conseguir vender não parar o seu crochê que isso aí faz toda a diferença e também te ajuda a ter uma renda aí sem precisar tá vendendo parando o seu serviço e a maioria como eu falei que são peças aí com sobras de barbante essas foram as dicas aqui que eu tenho sobre a minha revendedora poder te ajudar se ficar alguma dúvida me deixe nos comentários aqui que depois conforme vai indo eu tento responder para você muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um beijo aí no coração e ótimas vendas para vocês também